Olá, gatonas, tudo bem? Olheu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, em pleno domingo eu lembrei de vocês, como o mês de dezembro é o mês da gente sempre mandar mimos para as pessoas que nós mais gostamos, eu já estou fazendo o primeiro vídeo dos mimos do mês de dezembro. Então, como vocês estão vendo aí, eu não vou estar apontando porque eu botei em cima do tapete e não estou bem organizada, vocês estão vendo para o rosto um Renil Clareador da Avon, tem três batons, cores diferentes da Natura, nós temos o Colene que vocês vão fazer resenha e, como se diz, receitas caseiras com ele, são três esmaltes que estão se usando mais agora no final do ano, da Risqué, da DNA e da Colorama, vem o Neutrox, que eu acho que deve ser quase da minha idade, mas é um produto super barato e sempre dá em todo tipo de cabelo, usando, sabendo usar. Também tem esse creme para pentear o cabelo, que é o da Pomo Olive. Estou enviando também uma coloração da Embeleze para cabelos loiros. Aí, eu estou rindo agora que a minha neta diz, contonete? Sim, contonete para vocês escutarem a gatona aqui, contonetes, lencinho de papel para vocês levarem sempre na bolsinha de vocês, quando, principalmente agora, não vieram, transpiramos demais. E é bom sempre ter um lencinho para limpar nosso rosto. Tem uma pulseira de mão, lá por cima, um brinco folheado a ouro, com um detalhe vermelho, um brinco de bola que pode ser usado no Natal, porque... Então, nós temos esse brinco de bola, que é pérola. Pérola é uma coisa que deve ser muitos anos, mais de 50 anos, nunca saiu de moda. Temos mais ao lado uma tiara azul, também é muito para fazer detalhes, tanto para ficar no cabelo, como em chapéu, fica perfeito. É um tripé para portátil, né? Para vocês colocarem em cima da escrivaninha, da mesinha de gravação, e apoiar o que dá para todas as máquinas e filmadoras. Temos um conjunto que ali não é só uma necessaire, são cinco necessaires, uma dentro da outra, aquela preto e branco. Uma bolsa da MelriKey, porque vocês sabem que eu amo os produtos da MelriKey, eu uso MelriKey. E então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu nunca mando, eu nunca faço, assim, as regrinhas, mas eu acho aconselhável vocês dar um joinha, compartilhar o vídeo e avisar os amigos de vocês que tem mínimos para o mês de dezembro no canal da Gatona, ok? Então, um beijo da Gatona, Cleide Rock. Au, au!